Bora se preparar para o GTA 6? Seja comprando um console ou turbinando o seu PC, a Amazon te ajuda nisso. Compre na Amazon pelo link na descrição e ajude o canal se nenhum custo adicional. Olá pessoal youtubers, eu preciso de um vídeo de hoje. Vamos falar aqui então mais uma vez sobre GTA 6 e as coisas que andam rolando aí nos últimos... Últimos não, no último dia, na verdade. Eu fiz um vídeo para vocês ontem aqui no canal falando sobre o 5M chegar nos consoles. Se você não viu, recomendo ver. Onde vai trazer o 5M, possivelmente GTRP, os servidores que tem ali com mods e um monte de coisa para o Playstation 5 e Xbox Series S e X. E eu comentei nesse vídeo que isso seria um teste segundo esse vazamento para o GTA 6. Nesse vídeo aqui a gente vai focar mais no GTA 6 e no modo online do GTA 6. Então vamos lá falando aí. Então teve esse vazamento, onde vai chegar o 5M e no GTA 5 vai servir de teste. Porque o foco principal é o GTA 6. Então assim, quando a Rockstar comprou o 5M, lá atrás eu falei aqui para vocês no canal que com certeza não era só para... Oh, essa empresa aqui fez muito sucesso com mods, GTA, então vamos comprar esse programa aqui, isso aqui deles. É só para eles terem lucro em cima disso aí. Não, eu acreditei e acredito que é algo muito maior sim. Sabe, ela quer trazer alguma coisa para o GTA 6. Cara, eu acho muito provável porque o 5M, ele é um sucesso muito grande dentro do PC. Você pode ver aí em diversas plataformas, por exemplo, de live, o quanto tem o pessoal acompanhando. Tanto o pessoal que cria conteúdo, seja de servidores, sei lá, de corrida, de IRP, que é o mais conhecido. Então, ela querer trazer isso para o GTA 6 é uma grande sacada, porque ela vai trazer algo que já é muito popular e que ela vai ganhar tempo. Por que ela vai ganhar tempo? Porque quem faz os servidores é quem? O pessoal, não é ela, que tem que estar ali alimentando o tempo inteiro com novidade. Então, isso para ela é muito bom. O GTA 5 Online já fez um sucesso estrondoso, com ela trazendo ali novidades, trazendo missões, trazendo um monte de coisa para o GTA Online. Então, ela terceirizar isso de forma gratuita para ela é a melhor coisa do tipo. Ela oferece a base ali, que é o 5M, e o pessoal cria os servidores, cria os botos mods, faz e acontece ali. É, no meu vídeo de ontem, é, sobre o 5M e tal, chegar aí para o GTA 5, segundo vazamento ainda esse ano em outubro, é, que, como que funcionaria isso? Tipo, como é que vai funcionar os comandos do IRP? Ou o pessoal vai ter que jogar com o teclado e o mouse no console, nos consoles? A gente não sabe ainda. E, eu acho muito provável de que realmente isso vai acontecer. Talvez não venha agora no GTA 5, mas no GTA 6 eu acho muito provável. E ela deve explorar isso aí, sabe? Trazer muito, uma base muito forte para o GTA 6, para o pessoal começar a botar mod e criar coisa no online do jogo. Eu acredito que ela não vai deixar um online tradicional de lado, que seria ali ela trazendo missões, trazendo algum complemento da história, trazendo a base ali que ela já traz, mas implementando uma ferramenta onde o pessoal consiga criar cada vez mais coisas dentro do GTA Online, né? Hoje o pessoal já cria corridas, cria mata-matas, alguns modos diferentes, mas a Rockstar fez muito sucesso isso, né? Então, ela querer ampliar faz muito sentido para mim. O que vocês acham? Vocês gostariam de ter um modo online do GTA 6 full praticamente criado pelo pessoal? Criado pelos fãs? Com mods, com servidores, com tudo que tem direito? Você aí vai jogar se sair mesmo para o console e ela anunciar isso? Comenta aqui, deixa a tua opinião. Eu com certeza vou jogar e vou trazer aqui para vocês vídeos, é claro, e lives também, lá no meu canal de lives, canal IT. E a gente se encontra então no próximo vídeo, deixa o teu comentário com a tua opinião e tchau!